Olá, pessoal! Bom dia! Começando mais um delicioso cafezinho de hoje. Hoje, no nosso Café com Prosperidade, eu queria te fazer uma pergunta especial. Qual é a função dos erros na sua vida? Gente, é normal a gente falar muito de acerto, né? Todo mundo quer acertar, todo mundo quer ganhar com as aprendizagens que os acertos trazem, se beneficiar, alegria, realização e assim por diante. Mas os erros são importantes. Vira e mexe, eu gosto de voltar nesse assunto, repetir esse assunto, porque a gente, às vezes, não dá devida atenção e importância ao erro. Como assim? Obviamente, ninguém vai fazer nada para poder errar, mas ele vai acontecer, né, gente? Irremediavelmente, o erro vai acontecer, faz parte da nossa vida, né? Não ter que acertar sempre. E até você se cobrar que você tem que acertar sempre é um peso muito grande. Então, em algum momento, a gente vai falar uma coisa que não deve, a gente vai escolher mal um livro, você vai perder tempo escolhendo mal o filme. Coisas bobas, mas coisas sérias, a gente também pode errar. Não é? No trabalho, nos relacionamentos, na própria saúde, no cuidado com a própria saúde, com as questões espirituais, né? A gente erra na condução da vida financeira. A grande questão é que a pessoa sábia, ela não perpetua o erro. Ela aprende com o próprio erro para não repeti-lo. Não é verdade? A pessoa sábia, ela se coloca na posição dos oceanos, né, que se encontra abaixo dos grandes rios, exatamente por isso recebe tanto. Ela sempre quer aprender com os seus erros e com os erros dos outros também. Então, ao invés da gente ficar com a cabeça bloqueada do orgulho, da vaidade, né, não aceito que eu errei, sabe, se escondendo, fingindo que está tudo bem, aceita que você não é perfeito, aceita que você erra de vez em quando e aprenda com eles para não repeti-los. Você pode ter certeza que essa conduta simples, gente, já vai fazer uma diferença enorme na tua vida de maneira incrível, né? Corra bons erros, cometa bons erros que te façam chegar a grandes acertos, tá bom? Faz sentido esse cafezinho? Coloca aqui para mim. Ajuda a gente a divulgar, gente, esse cafezinho delicioso. Imagina quanta gente precisa aprender sobre isso. Coloca seus comentários quais erros que você cometeu e que você já aprendeu e não quer cometer mais. Tá legal? E ó, tá faltando pouco tempo, agora tá faltando mesmo 48 horas, gente, poucas horas. Vem ser 5% quântico, dá tempo ainda, menos de dois dias para se encerrar as inscrições, para você participar do lançamento desse projeto transformador. Tomara que você venha, você não vai se arrepender. Ainda tem o bônus, você sabe, do retiro, né? Grande beijo!